Bom, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando esse trabalho. Em nome do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise no São Paulo, gostaria de expressar nossa profunda gratidão pela presença de todos neste evento, que integra a formação permanente da nossa escola. Esta atividade, intitulada Psicanálise e Literatura, reflete nosso compromisso em fomentar diálogos enriquecedores entre esses dois campos do saber, aproximando as reflexões literárias dos fundamentos psicanalíticos. É com grande satisfação que agradecemos especialmente ao nosso convidado de hoje, o psicanalista Lamartine Guedes, por aceitar gentilmente o nosso convite para compartilhar suas reflexões sobre o tema central da sua apresentação será Elaborações Psicanalíticas sobre o Amor a partir de Romeu e Julieta. Gostaria de fazer uma breve apresentação do nosso ilustre convidado, Lamartine Guedes. É psicanalista, professor da Universidade Estadual do Piauí e vice-coordenador do Corpo Freudiano do Piauí. Com uma sólida trajetória acadêmica e clínica, ele é especialista, mestre e doutor pela Unifor e traz uma vasta experiência que, sem dúvida, enriquecerá a nossa discussão. Convido a todos a se envolverem plenamente nessa jornada, permitindo-se ser tocados pela universidade da obra de Shakespeare, mais especificamente sobre o amor e refletindo sobre como essa história pode iluminar aspectos fundamentais da psicanálise e da nossa prática clínica. Em termos de dinâmica, o nosso convidado terá mais ou menos 25, no máximo 30, para apresentar suas considerações. Em seguida, eu farei alguns comentários com a duração de uns 15 e então abriremos para um debate aberto com todos vocês que estão aqui presentes. Sem mais delongas, passo a palavra para você, Lamartine. Tá bom. Obrigada. Obrigado pela apresentação. E pelo convite também, né? Está todo mundo ouvindo, né? Sim. Então, assim, eu tenho um grupo de estudos de canálise e literatura, né? E a gente estava, nos últimos, dois últimos semestres, debruçando sobre essa questão do amor, né? A partir da obra de Romeu e Julieta. Então, para a gente entender a questão do amor a partir da obra de Romeu e Julieta, a gente meio que tem que fazer um recuo, né? Um pouco de um recuo no tempo. Meio que tem que entender também a questão do amor no ocidente, né? Então, assim, e tem também que fazer um avançozinho no tempo. Então, eu não sou nem eu que categorizo essas questões, sim. Eu estou muito inspirado também no Jurandir Freire Costa, né? Principalmente no livro dele chamado Razões Públicas, Emoções Privadas, né? Então, assim, o próprio nome já está dizendo Razões Públicas, Emoções Privadas. Ele vai dizendo o seguinte, que o amor é algo, é um construto biopsíquico social, vamos dizer assim, e esse construto biopsíquico social, ele vai ganhando forma e vai influenciando, digamos assim, os vários sujeitos em cada época, né? Então, ele vai falando das questões do amor, e a gente pode ver os tipos de amor em cada época, que ultimamente podemos dizer que foram quatro fases, digamos assim, desse amor construto, vamos dizer, psicossocial, né? De primeira, a gente parte, então, da questão do amor medieval, onde essa noção de amor não era individual, era uma noção de amor coletiva. Eu vou ser bem sucinto, e já partindo do princípio de... Mas, assim, tentando também não ser tão sucinto e explicando um pouco melhor, porque tem gente, por exemplo, o pessoal lá de Teresina, é da básica, praticamente, eles têm pouco... Não tem muita teoria ainda, né? Mas, assim, e tem gente aqui que tem, aí fica aquela... Mas eu vou tentar fazer de um jeito que todos entendam, e depois a gente pode abrir para um debate, né? Então, assim, a questão do amor, até... Porque, assim, eu usei o Romeu e Julieta como um motivo, né? Há uma obra para a gente falar um pouco sobre essa questão do amor. A questão do amor de Romeu e Julieta traz questões do amor sobre a questão do mundo de hoje, mas, assim, e dispara também todas as questões, assim, de épocas passadas e da época, vamos dizer, que eu chamei contemporânea, né? Então, eu vou começar pelo amor medieval, né? Que esse amor medieval era transcendido pela questão de Deus, né? Deus que amava todos, né? A gente pode ver bem isso naquele lema dos três mosquiteiros, né? Que é um por todos e todos por um, era mais... Ou era, tipo assim, era esse amor que vinha de fora. O lema dos três mosquiteiros eu acho bem interessante, também tem a ver com a literatura, né? E era um tipo de amor coletivo, era um amor mais permeado, transcendido por Deus. Deus amava todos, todos eram, digamos assim, dignos, de amor e todos eram, digamos assim, o amor era a sofrer uma influência, vamos dizer assim, da questão religiosa e da questão de Deus, né? Então, assim, não existia aquela noção, assim, de subjetividade privatizada, né? Um psicanalista, por exemplo, talvez na Idade Média, não faria muito sentido, porque as questões eram vividas num coletivo, né? Então, esse amor, ele vai evoluindo, e no começo mesmo da Idade Medieval, houve a história do amor cortês, que já era um apontamento, digamos assim, para uma mudança psicocultural, vamos dizer assim, do amor e das exigências que a nova sociedade e os novos sujeitos estavam trazendo, vamos dizer assim, né? Que seria o amor cortês, o amor pela dama, o amor pelaquela mulher, como ainda estava muito na Idade Média, o amor por aquela mulher idealizada, né? E esse tipo de amor e essa época estava passando. Então, assim, com o meu Julieta, aí vem a história do amor romântico, né? A gente vê a questão de um amor que vai se transformando e uma sociedade que também está se transformando, né? É um amor burguês, vamos dizer assim, é um amor de um novo tempo, o Jurandri Freire fala até da questão de... As elites pensantes e as elites, vamos dizer assim, ricos, né? Vamos dizer assim, eles vão fazer e vão moldar o tipo de amor que é para uma determinada época. Sendo que na época do meu e Julieta, era uma época de transição desse mundo medieval para esse mundo que eu chamo de moderno, né? Então, assim, o próprio romance Romero e Julieta é tido como se fosse um momento de uma criação, mas uma criação que tinha uma intenção. É uma criação literária que foi, assim, uma obra-prima, né? Como obra-prima muito visto, muito batida, muito visitada e apresentada, porque era uma peça teatral, antes mesmo de ser uma peça literária, mas também uma peça literária, né? E que versava sobre o quê? Sobre um novo tipo de amor e um novo tipo de sujeito que estava aparecendo e que o povo, as pessoas falam, o próprio Jurandri fala, né? E é um consenso comum que esse tipo de... E o romance Romero e Julieta serviu como influenciador, como parâmetro mesmo, como fundador da subjetividade, digamos assim, moderna. Influenciou muito a forma como as pessoas pensam o amor, as formas como as pessoas se comportam diante do amor. O próprio Freud dizia isso, né? Freud dizia que o maior psicanalista que... Isso é uma leitura minha aqui. E quando ele falava do Shakespeare como o maior psicólogo, eu entendi assim também como se fosse um dos maiores psicanalistas, né? O Freud fala psicólogo, e eu que estou botando o nome psicanalista no meio aqui, né? Então, assim, por quê? Porque ele já tratava o Shakespeare em toda a obra dele sobre essa questão de uma coisa fundante, né? Do sujeito moderno, que é a questão do desejo, né? Que é a matéria-prima, vamos dizer assim, da psicanálise, né? Da ciência psicanalítica. É o objeto de estudo da psicanálise. Então, assim, durante... Não só na obra de Shakespeare, mas também na obra dele, ele vai falar desse sujeito moderno, que é um sujeito que vai requisitar o direito, né? Eu me lembro até da novela da Globo. O nome da novela da Globo era direito de amar, né? O Shakespeare, a gente pode dizer que ele requisitava o direito de desejar, de poder desejar, né? A gente pode dizer, assim, que nessa época do amor romântico, a gente... O que é que a obra do Shakespeare, principalmente a questão do Romeo e Julieta, vai trazer? É a luta desse sujeito, que agora já se apresentava como um sujeito moderno, para que eles fossem reconhecidos como um sujeito desejante, e que eles pudessem escolher, desejar e escolher seu próprio amor, né? Então, é uma mudança social, é uma mudança psicológica, que vai acontecendo e a obra vai refletindo isso. A obra é muito clara quando é... Eu ia até fazer algumas citações, assim, bem... Que poderia ser um pouco... Tem só uma que eu vou citar, para ficar mais claro, né? Mas, no lugar das citações, eu vou falar um pouco sobre o que o Shakespeare dizia, né? No começo da obra lá do Romeo e Julieta, o Shakespeare coloca uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, que Romeu e Julieta era uma obra... Foi uma história... Ele vai falar uma história triste, né? Uma história de amor muito verdadeira, digamos assim, que falava da história de ódio entre duas famílias, né? E que essa história de ódio gerou a história do Romeo e Julieta, que acabou sendo uma história trágica e precisou desse fim trágico para essas duas famílias inimigas se tornarem amigas, né? Então, assim, o que acontece é que eles eram... Cada um era de uma família diferente, né? E essa família, o Monteque e os Capuletes, né? Elas eram uma família medieval, onde elas tinham... Tinham e tinham toda uma estrutura medievalista, vamos dizer assim, onde a família, a sociedade, a cultura era superior à questão dos amores e a questão da subjetividade privatizada, né? E eram inimigas políticas, né? Então, assim, já aí a gente já vê também uma questão bem psicanalítica, né? Que é essa questão do narcisismo. Romeu e Julieta, eles eram filhos únicos, eles eram... Eles têm um amor extremamente narcisico, né? E já é uma inauguração de um mundo novo, que é o mundo narcisico, né? Eles eram opostos complementares, né? Em que um era o masculino, o outro era feminino, né? O Romeu encarnava essa subjetividade moderna, vamos dizer assim, e a Julieta também. E... O que é que eles estavam brigando, né? Eles estavam brigando para que seu desejo, a sua vontade pudesse ser aceita pelaquela sociedade, né? Então, assim, o romance, então, ele vai falar logo no início, eu acho interessante, quando ele diz, foi preciso ter essa tragédia para que as famílias ficassem amigas, para que as famílias parassem com esse modo de pensar, talvez, vamos dizer assim, medieval, né? Então, o Romeu e Julieta vai representar essa questão do amor romântico, um amor onde o sujeito, o desejo, está em jogo. Então, fica muito claro isso quando você pega... Porque todas as peças do Shakespeare é mostrando essa questão de que o sujeito moderno, ele está sempre em contradição com o sujeito antigo, medieval, sempre desejando ser um sujeito onde ele fosse livre, livre para amar, vamos dizer assim, né? Livre para poder realizar os seus desejos, principalmente os desejos amorosos, né? Então, é... Uma passagem que o Jurandir Freire até fala aqui, é uma espécie de métrica, de desejo, de harmonia, um tríplice encaminhamento, né? Passa do amor de si para o amor sexual, em seguida para o amor aos filhos. Ele tem uma passagem que ele vai explicando isso, né? Então, assim, o Romeu e Julieta seria o protótipo desse sujeito que luta para que ele possa desejar, para que ele possa amar quem ele quer, diferente do tempo medieval. Não existia esse amor individualizado. A mulher era produto de... Era um objeto, produto de troca, né? Que servia como se fosse... A gente, de uma certa forma, até o Brasil também participou disso, né? A Leopoldina, vamos dizer assim, né? Ela veio para abrilhantar, vamos dizer assim, o Império Brasileiro, se casando com o Dom Pedro, né? E dá uma força simbólica, vamos dizer assim, ao Império Brasileiro, vamos dizer assim, né? Então, assim, esse sujeito nascente é representado em outras obras, como a Lady Maccabre, ela fala uma frase que eu acho bem interessante, porque Lacan também pega essa frase, né? Ela questiona ele nas tramas que ela faz para tentar fazer com o que o desejo dela seja realizado através da ação do marido, vamos dizer assim, ela questiona para ele uma coisa que eu acho que tem todas as obras, os sujeitos das obras de Freud, que ela pergunta para ele se ele tem medo de agir de acordo com o desejo que está dentro dele, né? E ele dá uma resposta que eu acho interessante e é, a gente pode aproveitar para cá também, que ele vai dizer assim, medo eu não teria, né? Mas eu sinto dentro de mim também um dever, né? Então, assim, esse dever que faz pensar foi bem assim, mas era isso que ele queria dizer, duas vezes sobre sobre a realização desses desejos. Então, assim, e aí o Jurandir Freire vai dizer também esse amor romântico e esse sujeito moderno, ele estava no campo de ser uma novidade aparecer essa questão, né? do sujeito que deseja, é senhor do seu próprio desejo. A novidade, eu acho, que era isso, é o sujeito que poderia escolher com quem casar, né? Mas ele teria, ele estava submetido às forças da castração, né? Ele até dá um exemplo, esse sujeito, então, romântico, sujeito moderno, ele teria condição de desejar e realizar, mas não todos os desejos, só alguns desejos. E esse desejo fundamental da escolha de um casamento por amor seria uma base forte e sólida para que ele pudesse ter filhos, e filhos mais, vamos dizer assim, saudáveis, psicologicamente, socialmente, psicologicamente, né? E pudesse também desembocar, digamos assim, num amor, que eu fiz a leitura como se fosse um amor ao mundo, vamos dizer assim, né? Então, assim, é o início de um sujeito moderno, mas que estava preocupado com a família e estava preocupado também com a questão do social. Não é à toa que no Romeo e Julieta, o Shakespeare, ele vai, assim que abre o romance, ele vai falar do conflito entre as duas famílias, o direito do Romeo e Julieta e a luta deles para serem desejados como, para poder desejar como sujeito moderno, né? E a questão de que foi preciso que eles tirassem mártires, foi preciso que eles morressem, vamos dizer assim, para que esta família respeitasse tanto a subjetividade de cada um e o direito de cada um de amar, como também acabasse com aquele modelo mais antigo do, de, 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 digamos, modelo mais antigo de sociedade, digamos assim, né? Então, assim, eu trago, assim, sempre como parâmetro, um outro, outras, outras épocas, né? E aí, na questão do esse amor romântico, desse amor, vamos dizer assim, moderno, que eu nomeei como moderno, eu trago a questão do amor contemporâneo, né? Então, assim, nós, o que eu achei interessante é que Romeu e Julieta, ele é um, uma obra literária, né? E uma obra artística, que ela está na fronteira entre o mundo medieval e o mundo moderno, e ele aponta para esse sujeito moderno, que é o sujeito que busca desejar que o seu desejo seja, digamos assim, realizado, né? Mas é um desejo realizado, já sob a influência da questão do que o Maccabert dizia lá, né? Eu desejo, mas nem tudo que eu desejo eu posso, e eu tenho uma noção bem clara do meu dever, dever com outro e com o outro, o outro sujeito, né? A questão humanitária mesmo. E o amor contemporâneo, eu coloco muito no patamar do, o amor romântico que eu chamei império do desejo, e aqui, o amor contemporâneo, a gente coloca o império dos sentidos, né? E é o que o Jurandir Freire vai colocar como se fosse aquele amor que está submetido ao mercado, eles chamam mercado de sensações, né? Que já é um amor que ele está, ele não está mais tão comprometido, vamos dizer assim, com o, com o outro, né? É um amor menos, vamos dizer assim, menos castrado, é um amor cuja subjetividade, que ela chama até contemporânea, porque é um pouco diferente da moderna, um moderna e um novo estão de novo em falta, aqui, né? Esse novo tipo de amor, que é um amor cada vez mais narcis, turbinado pela questão do discurso do capitalista, do capital, né? Pela questão do mercado, que é o amor que objetifica o outro, né? Que é a, tem até um livro que o nome, eu acho que fez mais sucesso do que o livro, eu dei uma olhadinha no ouvido dela, gostei muito do livro, não, gostei mais do nome, O Amor na Prateleira, que é o livro moderno dela, né? Que esse novo tipo de amor é esse amor onde a pessoa tá querendo ser feliz a todo custo, buscar sensações boas a todo custo, vamos dizer assim, e esquece do mundo ao redor, né? O Jurandir Freire até coloca que eu chamaria tipo esse amor como se fosse parodiando o Emílio Castelo Branco, aquele, aquele escritor do, lá de Portugal, né? Que ele tem dois livros, um amor de salvação seria esse amor romântico e esse amor agora seria um amor de perdição, né? Por que seria um amor de perdição? Porque é um amor que corta aquele circuito que é o circuito poder desejar, mas esse desejo envolto com um dever, não se pode desejar tudo, né? E, porque tem um limite para o seu desejo, o limite para o seu desejo é o desejo do outro, né? Agora não, tá nesse, nesse, nesse formato. E aí eu trago como por exemplo, né? A questão do, de uma obra literária que tá fazendo muito sucesso mesmo, né? Que eu vejo parecido como se fosse um Romeu e Julieta moderno, né? Que é a obra da Helena Ferrante, né? Onde ela vai tá trazendo isso, né? Esse sujeito contemporâneo, que é um sujeito que tá submetido e tá na questão do amor, mas na esfera do mercado das sensações, né? E ela vai escrever um texto que a meu ver lembra muito essas questões do Romeu e Julieta, né? Então, assim, ela vai trazer a questão do amor feminino, essa questão do amor feminino com certeza tem a ver também com a questão do amor masculino, mas nessa história do, da, da, do mercado das sensações, de que é aquele, como se fosse um imperativo de um gozo bem mais individual, sem se preocupar com a questão do social, ela vai trazer a imagem de duas mulheres, a Helena e a Rafaela, né? Que são duas, duas amigas que se conheceram na infância, né? E essa imagem, e essas duas amigas, elas estão preocupadas, digamos assim, em amar de uma maneira libertadora, de uma maneira libertadora e enfrentativa, enfrentando, digamos assim, aquele sujeito, seria o sujeito romântico, que seria o sujeito antigo, o sujeito patriarcal, enfrentando, digamos assim, a questão da dicotomia entre o masculino e o feminino, né? É bem interessante, porque assim, Romeu e Julieta, ele vê o que, ele respeita aquela questão da tábua de sexação do Lacan, né? Eu vou resumir, assim, tentar ser mais didático, mas é, que seria mais ou menos o quê? Aquele homem que, é, devida uma coragem simbólica que ele adquire por conta da questão da identificação com pelo menos um que não é castrado, a questão da simetria, da identificação com o falo, com o pênis, ele adquire aquele, a fantasia de que ele tem um falo para oferecer, a mulher que se sente castrada, ela está do outro lado dessa tábua de sexação, e ela vai atrás desse homem para, para, para poder, vamos dizer assim, ter uma coragem simbólica para poder adquirir um falo, no primeiro momento ela vai adquirir esse falo com a questão da busca do, da sedução, da busca da, do enfeitamento, da beleza para poder conquistar esse homem e, e também pela questão da bondade, né, então, essas são as duas armas da mulher que teriam investimento na beleza, investimento na bondade, vamos dizer assim, para que esse, 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 para ela poder ter um nome, vamos dizer assim, para que ela possa ter também uma complementariedade, né, então assim, a gente sabe da questão famosa, da, quando esse homem renega essa mulher, ela, ela perde o nome, ela perde uma coragem simbólica e ela, é, entra no processo de devastação, né, entra no processo de vingança, pode citar até obras como a, a Medéia, né, que mata os próprios filhos como um processo de vingança, e é interessante a gente ver esses processos através da questão literária, né, mas eu estou trazendo isso porque, assim, já fazendo um contraponto desse Romeu e Julieta moderno, a meu ver, que tem a ver com os personagens que seria a Helena e a Rafaela, que é da, 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 da tetralogia da, da Helena Ferranti, né, e a história de que? De uma mulher que busca nova, um novo formato, digamos assim, e um formato na, vamos dizer assim, na, no mercado das sensações, um formato mais, mais, é, propício ou mais, ou diferente do formato romântico de, de amar, de poder amar, né, é, me lembro até aqui da música daquele, não sei o que, eu acho, né, é um, é um tanto, eu acho que ele é transgênero, né, é, e que ele, ele tem uma música chamada, e flutua, o refrão da música é assim, flutua, acho que todo mundo conhece, e flutua, e flutua, ninguém vai me dizer, é, ninguém vai, vai, e dizer como é que eu devo amar, digamos assim, é o Lini, né, alguém, Linniker, né, então está bem dentro dessa questão da Helena Ferrante, e eu acho assim, que pegou, como o Romeu e Julieta também pegou durante, ainda hoje pega, porque fala de coisas que tem muito a ver com a gente, pegou bem também essa, é, esse, esse romance da, essa tetralogia, eu acho que é tetralogia que estamos, todo o romance da, da Helena Ferrante, falando sobre, é, essa nova forma de amar, que é uma nova forma de amar, que não admite, vamos dizer assim, uma certa castração, ou pelo menos, a castração da época lá, do amor romântico de Romeu e Julieta, né, então é interessante como ela constrói os personagens, Helena, tem a ver com a questão de Hélio, Hélio deu sol, a iluminada, aquela que sabe, né, pelo menos busca saber, ela, a Rafaela, é aquela que é curada por Deus, né, e ela funciona, a Helena e a Rafaela, que é, é, Helena e Lila, que ela coloca, né, os personagens, como se fosse, como se estivesse vivendo também um drama, né, que é o drama de poder escolher, no caso dela, não é só desejar, né, mas desejar fora daquele parâmetro, digamos assim, da, da, da tábua de sexuação do Lacan, vamos dizer assim, né, então eu acho bem interessante, quando, é, é essa tetralogia, que seria um livro só, na verdade, são quatro livros que parece, você pode considerar como se fosse um, porque uma é a continuação do outro, né, e é, é, só versando sobre essa, esse momento mais atual, da, do mercado de sensações, que você tem que ser feliz a todo custo, e a experiência dessas mulheres, onde elas, vão fazer um enfrentamento, que a gente pode até dizer, que seria esse enfrentamento dos moldes de amar, digamos assim, masculino e feminino, que a gente pode até dizer, é, moderno, do tempo do, o amor romântico, vamos dizer assim, e você vai vendo, pelo próprio título do, do livro dela, né, é, essa questão, em jogo, né, e é o que é que ela, que ela vai fazer, tem como você amar, né, sem ser, é, sem colocar o homem como sendo o fator principal, que no amor romântico, é isso que acontece, é, Julieta, é, tem uma passagem que ela diz assim, por Romeu, não jures, simplesmente, ou se você fizer um juramento, jures só por si mesmo, é, o Deus da minha idolatria, que é você, que era o Romeu, né, e eu te acreditarei, então assim, no amor medieval, o amor era pra Deus, no amor, é, romântico, o amor agora, como é um amor individualista, narcisco, o amor é pro, homem, né, é ele que faz todo um, ele é o disparador, da questão do, do amor masculino e feminino, né, é, é, a gente simplificando, a tárua da sexuação, é como se o homem dissesse, eu tenho um falo pra dar, e ele precisa de um, pra ele ter, realmente se sentir tendo, ele precisa de alguém que queira receber esse falo, que ele, é, é, e esse alguém é a mulher, né, ela vai atrás desse falo, então a gente vive numa lógica fálica, no tempo homem moderno, e nessa lógica fálica, pra além da lógica fálica, teria a questão da castração, a, se a, é, o que seria essa castração? É o limite que tanto o amor masculino, como o amor feminino tem, o que a Helena Ferrande traz nesse livro, já é esse amor contemporâneo, onde esse limite, qual é o preço que se paga pra esse limite do amor, é, vamos dizer assim, contemporâneo acontecer, né, é, é muito interessante, talvez isso tenha arrebatado, a, as massas, digamos assim, no sentido das identificações com essa obra literária, porque o que é que ela vai falar? Duas amigas, aí tem, já começa a questão, a gente tem, a gente tem, a gente tem, elas funcionam como se fosse um yin, um yang, uma é mais ativa, a outra é mais passiva, elas vão trocando de posições, o masculino e o feminino, que estão presentes nelas, né, e as duas buscam uma saída, vamos dizer assim, uma saída pra essa história do, do amor dentro daquela tábua da, da sexuação, de que a mulher que tem que venerar aquele homem, e a, a mulher é que, é, que precisa casar, que precisa ter um filho, cuidar do filho, e se resignar, se castrar, é isso que elas vão contestar, elas nascem num bairro de Nápoles, elas são, é, duas meninas, uma rica e a outra pobre, né, e elas se identificam, e tentam se ajudar entre si a vida toda, né, então vem bem aquela história da amiga genial, né, que é, é, a Helena via na, 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 na questão da, daquela pessoa que era impulsiva, corajosa, que poderia mudar o seu próprio destino, né, então, é, é, eu vou dar só uma pincelada, só pra a gente, mas, pra, pra gente entender, né, é, a amiga genial, talvez fosse, é, é, uma nova forma de dizer assim, é, qual a saída, ela teria aquela história, o que é uma mulher, o que é uma mulher, elas tentavam responder uma através da outra, e deixando um pouco esse modelo de, de, de buscar uma saída amorosa, só via, o homem só via um casamento, né, então, ela vai escrever um livro também chamado A História do Novo Nome, porque o que acontece com elas é bem isso, elas se casam, cada uma se casam duas vezes, eu acho que é, é, e, elas vão, vão se casar, elas vão estar sempre contestando, elas, elas nascem num, num bairro, onde, um bairro mais pobre de Nápoles, é, porque o livro é contextualizado, é, eu acho que é, numa época mais, mais atrás, né, então, elas vão, elas vão falar da, é, elas vão tentar se rebelar contra aquele machismo, e contra aquela ordem, amorosa, constituída, né, então, assim, a história do novo sobrenome, já mostra isso, elas se casam uma vez, não, tem uma que não casa, né, e elas vão fazer o que? elas vão, é, é, contestar, ah, não deu certo, não foi legal, vou partir pro próximo, casamento, né, então, assim, é, tem um momento também que, a família da, 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 da Helena investe, é, nela, pra que ela possa estudar, e a outra, não vai estudar, a outra fica, ela tem um livro, a história do que vai, do que fica, né, e no final, a história da menina, da menina perdida, pra falar da história da menina perdida, a gente teria que falar um pouco, explicar um pouco, sobre a obra, falar um pouco, do final da obra, mas é, não é válido a gente ler, né, e um filme também que tá tendo um filme sobre, sobre, sobre essa tetralogia, né, e qual é a história da menina perdida, é a história da, da Helena, a Helena se casa duas vezes, né, na segunda vez, ela descobre que o marido traia ela, né, e aí ela se decepciona com essa, vamos dizer assim, essa lógica fálica, e aí ela, a lógica fálica que diz assim, que mulher sai feliz se tiver o marido, e ela vai buscar a felicidade dela, através da, é, através da sublimação, virando escritora, e escrevendo até a própria história, a tetralogia delas duas enquanto amigas, né, a, a Rafaela, que é a Lila, né, que vai acontecer com ela, ela é sempre muito questionadora, feitava muito a, a ordem machista, mafiosa que existia lá, da cidade dela, e o que é que ela fazia, o que é que ela fez, ela gerou muito ódio, e aí ela se casa, separa, tem filhos, e ela tem uma última filha, né, que é a questão da menina perdida, e o que vai acontecer com ela, o destino dela, né, desse enfrentamento, é, os mafiosos, parece, não fica bem claro, mas a gente entende assim, os mafiosos, com raiva dela, e querendo, causar uma dor nela, pra ela deixar de ter, fálica, vamos dizer assim, né, dá um sumiço, na menina dela, né, e fica entendido, que ela entra num processo de devastação, né, eu acho que era o processo que ela não queria entrar, que é, e, é, e que ela entra também num processo de vingança, dá a entender que, ela, parece que ela mata, todos os responsáveis pelo sumiço da, da filha, e depois disso, né, não fica claro que ela fez isso, mas, ela vai dizendo, ah, que os mafiosos, que pareciam, que estavam envolvidos no sumiço da filha dela, vai morrendo, é, e depois ela some, ela desaparece da, da cidade, ninguém mais tem notícia dela, então, assim, é interessante a gente ver, duas obras, que estão, é, que falam sobre a questão do amor, mas uma que está mais voltada, para essa questão do amor, é, esse amor romântico, esse amor que, que tem uma, uma certa castração, que tem uma certa limitação, e que a limitação é assim, é, poder desejar, poder escolher, até certo ponto, a partir de certo ponto, escolher também, o respeito, o limite, do outro, e esse amor contemporâneo, que seria, que está submetido a, a, ao mercado de sensações, a questão narcística, a um individualismo exagerado, você tem que ser feliz a qualquer preço, em detrimento, até do outro, né, e, e a gente vê bem representado, na obra do, da Helena Ferrante, né, para mim, é como, é como se fosse, lógico, que não tem a qualidade literária, de um Shakespeare, né, mais, mexe, digamos assim, no assunto, e mexe tão bem mexido, que a sociedade, como toda, está, assim, de olho, né, lendo muito, e indo atrás, do romance dela, né, é, as minhas contribuições, seriam mais essa, eu acho que a gente poderia, até abrir para debate, que fica rico, né, se a gente quiser, um debate, com mais questões, mas era mais para marcar, assim, como a, a obra literária, ela, ela, ajuda a gente a entender, todos esses, esses processos, né, tanto psicológico, como social, né, e como ela também, é fruto desses processos, né, e, como fica rico, a gente estudar psicanálise, tendo um, um, um olhar, é, teórico, e um olhar, nessa produção, artística, que, na verdade, são produções do inconsciente, né, e como isso pode ajudar a gente a fazer elaborações, até elaborações, assim, mais, não é nem certeiras, mais afetivas, vamos dizer assim, mais compreensivas, né, do que a psicanálise, do que é psicanálise, do que a psicanálise está se propondo, a estudar, a ver, né, me parece, é, tanto a obra do Shakespeare, como a obra da Helena Ferranti, vai falar sobre a forma de amar, moderna e a forma de amar contemporânea, de uma maneira, assim, prática, né, gerando identificações, gerando conhecimento, é, 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 digamos assim, conhecimento mais rápido, porque a gente demoraria muito para entrar em contato com esse tipo de conhecimento se a gente fosse para nada. Na análise, a gente vai topar com essas questões, com certeza, mas, é, através da obra literária, a gente tem um, um empurrãozinho a mais, né, vamos dizer assim, para chegar a determinadas compreensões, mais rápido, e, no mundo de hoje, vamos dizer assim, exige da gente que a gente seja mais rápido mesmo, né, porque a obra literária vai ser muito bem-vinda, sempre foi, Freud sempre usou a obra literária e poética, vamos dizer assim, para, é, entender melhor o sujeito e, inclusive, para, a partir delas, é, 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 fabricar, vamos dizer assim, a própria psicanálise, né, é, por exemplo, a interpretação dos sonhos, a importância dos sonhos, com certeza, Freud observou primeiro que quem primeiro dizia o quanto sonho era importante para ser o caminho real, para chegar ao inconsciente, era, é, quem dizia isso era, era, era a literatura e os autores da literatura, né, um deles, é, é, o próprio Shakespeare falava muito sobre a questão da importância do sonho, no, 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 no Hamlet, né, tem uma passagem que ele mesmo diz isso, que o mundo dele se fecharia numa casca de nozes, é, e ele viveria alienadamente bem se ele não fosse acometido por sonhos e pesadelos, né, sonhos que, é, é, digamos assim, não deixaria ele, que não deixam ele ficar tranquilo, né, quer dizer, os sonhos, então, é o quê? Era uma espécie de quê? E, 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 e realizações de desejo que ele recalcava, que ele não queria admitir, e que, por ele sonhar, ele era obrigado a sair do mundinho dele de casca, dentro de uma casca de nozes, né, como dizia isso. É, então, a gente pode ficar pra, por aqui, e pra ver essa questão da, do debate, né, o que é que vocês poderiam falar, o que é que vocês poderiam dizer, né? Então, Labartine, obrigada. A Graça também vai falar um pouquinho, né? um pouquinho. Obrigada pela sua brilhante apresentação, por nos proporcionar reflexões, né? Super bem instigantes. Agora, pra darmos continuidade a esta rica interlocução entre psicanálise e literatura, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre essa nossa atividade, especialmente sobre o tema do amor nesse contexto, aí que você falou, no contexto da psicanálise, e a proposta é essa, de unir essas duas áreas de saber, né, que nos convida a pensar, não apenas como afeto ou sentimento, mas também como um campo de grandes desafios e enigmas, né, tanto para a literatura como para a psicanálise. A minha fala é bem rapidinha, só pra situar um pouco sobre a literatura nesse contexto da psicanálise, porque a psicanálise, ela nasce nesse estreito diálogo com a literatura. O legado freudiano é repleto de referências que vão das narrativas míticas às personagens literárias que se tornaram paradigmas das afecções humanas. Seus ensaios eram recheados de citações de Goethe, Shakespeare, Heine, Edgar Allan Poe, entre tantos outros. Curiosamente, a sua biblioteca continha muito mais livros de literatura do que de tratados científicos. Era onde ele se inspirava, né? Ao longo de sua obra, Freud manteve uma forte relação com as artes, compreendendo que a psicanálise e literatura compartilham o uso fundamental da palavra como ferramenta de cura e expressão. Ele reconhecia a importância da linguagem como uma ponte direta entre sua teoria e a produção literária. Dessa forma, tanto a psicanálise quanto a literatura nos oferecem lentes para explorar os abismos da alma humana. A riqueza desse espaço aqui hoje de interlocução surge quando utilizamos recortes literários para abordar as diversas formas de relações humanas. Essas histórias nos oferecem oportunidades de diálogo, especialmente por terem como eixo comum a complexidade da palavra que é atravessada pela vida. Nesse contexto, encontramos os múltiplos pontos de entrada contidos na própria obra. Basta que apareçam curiosos para explorá-las. É o que faremos hoje aqui. vamos pensar sobre o tema do amor a partir de uma das obras mais icônicas do Shakespeare, Romeo e Julieta. Traçaremos um paralelo com a psicanálise refletindo sobre o amor em três momentos que você já abordou, período medieval, da modernidade e a pós-modernidade. Escrita, só pegando alguns pedaços, trechos situando a obra, escrita em 1595, 1596, no final do século XVI, Romeo e Julieta é famosa por tratar do amor, mas também a gente às vezes esquece que ela versa sobre o ódio a política e as forças sociais que modam os destinos dos seus personagens. Segundo Bárbara Eleodora, a peça pode ter sido inspirada num poema do Arthur Brooke. Antes da invenção da psicanálise, o amor era um campo pertencente aos filósofos da antiguidade, os poetas e os escritores. Embora a história de Romeo e Julieta esteja inserida em um contexto medieval, ela representa uma ruptura com a lógica daquele tempo. O amor entre os jovens, protagonistas, desafiam as tradições patriarcais e familiares, sinalizando uma nova forma de sentimento individual que começa a emergir no final da Idade Média. Julieta, apesar de pouca idade, demonstra força e iniciativa ao desafiar a autoridade familiar, características avançadas para uma mulher de sua época. Já Romeo, um jovem impulsivo e de coração ferido, encontra um novo amor em poucas horas. se eu fosse escrever essa obra aqui, primeiro eu colocava Julieta e depois Romeo, que acho que é ela que direciona toda a história. Entre os séculos XI e século XV, predominava o amor cortês, ideal que colocava a mulher em um pedestal inalcançável. Esse tipo de amor presente nas cortes europeias intensificava o desejo ao impossibilitar sua concretização no mundo real. A dama era percebida como inatingível, uma figura idealizada justamente por estar fora do alcance, simbolizando um tipo de amor restrito aos homens. O amor cortês era mais um exercício de veneração e admiração do que uma experiência física ou emocional, enquanto a mulher permanecia inacessível. Quando Shakespeare escreve Romeo e Julieta, o amor cortês já cede espaço ao amor romântico, carregado de emoções intensas e idealizações. O amor romântico surge como uma criação literária que desafia as normas estabelecidas, inserido em uma sociedade estruturada por deveres e obrigações, onde até os afetos eram rigidamente normatizados. normatizados. É o período de ascensão do racionalismo, mas também da contestação a ele, como demonstrado pelo movimento romântico. O conflito entre razão e emoção, liberdade e normas sociais, marca a modernidade e o amor romântico se insere nesse contexto. A peça exemplifica como o amor devastador ultrapassa os limites da racionalidade e da ordem social, tema que ressoa com os conceitos psicanalíticos como o desejo, inconsciente, pulsão de morte e o lugar do amor. No entanto, ela nos leva a questionar se esse amor idealizado e trágico é realmente desejável? A força do amor é transformadora, mas também pode trazer dor, sofrimento e infortúnios. Que força é essa que não permite que o ser humano desista da ilusão de que o amor é o caminho para a felicidade? Vista como sinônimo de completude, tal é a força desse sentimento. Embora nunca se tenha descoberto o que seria essa tal felicidade, o homem continua em sua busca. No fim, o amor é mais do que o ideal romântico. É uma experiência multifacetada, complexa e de muitas vezes difícil de sustentar no mundo real. Freud, embora tenha explorado diretamente, embora não tenha explorado diretamente Romeu e Julieta, ele trata do amor em diversos conceitos de sua teoria, como pulsão, narcisismo, complexo de édipo, entre outros. Em uma entrevista concedida ao jornalista americano George Solver Estivar, em 1926, Freud sintetiza sua visão sobre o amor. Isso aqui eu acho muito interessante. Ele comenta que no início de sua teoria, o amor era de suma importância. Mas após o texto, além do princípio de prazer, em 1920, ele percebeu que a morte é companheira do amor e, juntos, amor e morte governam o mundo, revelando que o objetivo final da existência não é o amor, mas a extinção da própria vida. Ainda assim, o véu transparente que envolve a vida tem a função de velar a morte, sem desfazer a fantasia do amor. Freud não era um pessimista. Apesar de reconhecer a relação intrínseca entre vida e morte, esse saber não o impediu de amar a vida. Lacan, por sua vez, avança essas articulações e analisa a posição do sujeito, amante e amado. O paradoxo do amor reside no fato de que o que falta ao amante é justamente o que o amado também não possui. O que falta, afinal? O objeto do desejo, como ele desenvolve no seminário 8 ao abordar o banquete de Platão. Nessa perspectiva, a psicanálise nos ensina que o amor não elimina a falta ou desconforto do ser humano no mundo, pois essas questões fazem parte da constituição psíquica do sujeito. Lacan afirma no seminário 20 que o discurso do analista não fala de outra coisa senão do amor. Enquanto Freud se dedicou ao amor em sua função de idealização, Lacan interessou-se pelo amor como sublimação, introduzindo um terceiro elemento na antítese amante e amado, o nada. Lacan afirma que amar é amar um ser além do que ele aparenta ser. No entanto, o engano do amor está em que esse ser para o qual o amor se dirige é uma fantasia, uma ficção. O que caracteriza a subjetividade não é o ser, mas a falta a ser. É isso que ele expressa ao dizer que amar é dar o que não se tem. Esse paradoxo sustenta qualquer forma de amor, inclusive o amor cortês, sendo este o único que expressa o verdadeiro amor, pois é uma maneira refinada de suprir a ausência da relação sexual. Dessa forma, o trovador deseja o amor da dama porque ela deseja ser amada por ele. Se o desejo se sustenta numa falta radical, a súplica do trovador dirigida à dama revela o que constitui a estrutura de todo o pedido. Não é isso, é outra coisa. Essa outra coisa é a dama, que ela está ali para ser amada, não para preencher o que falta ao amante. Nessa perspectiva, ao ansiar pelo amor, pelo amor perfeito, o amante não ama, mas ele fica à espera do amor ideal. Nesse contexto, o milagre do amor, seja cortês, romântico, transferencial ou de qualquer outra natureza, se inscreve na função de sublimação, na medida em que o amado e o desejado se apresentam como objetos inacessíveis, seja sob a forma do impossível, seja com o perdidos. O lugar do objeto permanece vazio, fazendo com que o amor cumpra a função de velar o real. Estou terminando. Dessa forma, o amor vivido por Romeu transcende as barreiras do tempo e do espaço, desafiando as concepções de amor em diferentes épocos. Na Idade Média, o amor era amparado por obrigações sociais. Na Modernidade, o ideal romântico perde a força ao ser idealizado como expressão de liberdade individual. Já na Pós-Modernidade, vemos o amor ser transformado por visões mais pluralistas e fragmentadas. Lacan, então, conclui embora não se possa falar plenamente sobre o amor, é possível escrevê-lo. E nessa escrita, temos a carta de amor, amuro, significando que entre o homem e o muro, há a carta de amor que pode possibilitar o encontro. A letra faz a passagem do impossível ao possível, não da relação sexual, mas do encontro entre dois sujeitos marcados pelo significante determinado pelo inconsciente. O que se interpõe entre dois falantes é um mundo, um muro e o amor. A carta de amor, a letra que é escrita no muro, pode permitir o encontro e os poetas sabem disso melhor do que nós. Como bem expressa o poema citado por Lacan do Antoine Tudau, quando ele vai dizer o seguinte, entre o homem e o amor existe a mulher, entre o homem e a mulher existe o mundo, entre o homem e o mundo existe o muro. Dessa forma, o que aparece na relação entre o homem e a mulher é a própria castração. Assim, o amor Romeo e Julieta nos convida a refletir sobre suas múltiplas facetas de como ele continua a desafiar as convenções sociais e psíquicas, permanecendo num enigma inescondável. Obrigada. Só para completar o que você falou, pegar alguns ganchos aí do que você falou, né? mas, pô, desse lado dá. E aí, eu trouxe até uma poesia que eu também acho que é bem interessante, porque a gente, como você colocou, assim, os poetas, realmente, eles conseguem sintetizar, né, a teoria. Tem a Ana Martins, que eu gosto muito dela, ela tem uma poesia que eu acho até que você citou algumas partes dessa poesia aí, quando você falou de uma forma mais teórica, né? O nome, acho que vocês conhecem a Ana Martins, né? Uma poeta famosa, é, ela, o nome da poesia dela é o que já se disse do amor, né? Aí ela vai dizendo o que é que já se disse do amor, né? Ela diz, prisão antiga, fábula somente, cogitação imoderada, contentamento descontente, essa também que eu achei bem interessante, né? Que você falou, viva a morte, olha, viva a morte, né? Aquilo é o amor velando a morte, né? Deleitoso o mal, é, o tirano, né? Beijo, tástilo e sede infinita, é, palavra inventada, tem sempre que tá inventando o amor pra poder se sentir vivo, né? Isso. É, palavra inventada para rimar com dor, coisa aprendida nos poemas de amor, que ela coloca, achei bem interessante, né? Tudo a ver, tudo a ver. A letra faz a passagem do impossível ao possível, né? Acho muito legal quando Lacan fala isso, né? O que se interpõe entre dois, fala, é a castração, a gente fica tentando dar conta, é preciso falar, é preciso escrever, mas muito legal. Bom, agora vamos... Agora a gente, o debate, né? É, vamos conversar com vocês. A Virgínia quer falar. Oi, Virgínia. Boa noite. Boa noite. Eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu estou falando do estado de Minas Gerais. Ah, que legal. Que honra nossa, te receber. pelo Instituto Vox. Então, eu entrei, né, para... Me interessei pela obra de Shakespeare. E eu queria conversar com o Francisco, é porque ele trouxe um paradigma do amor romântico e algo da literatura para pensar o amor contemporâneo, né? Romeo e Julieta. e aí você nos fala do operador do falo, do amor romântico, como se abrisse naquela época para uma crença no amor, né? Mesmo que fosse uma ilusão do amor romântico, de encontrar o par romântico e formar ali uma resposta através de uma união amorosa, existia uma direção, né? Assim, através do falo como operador, dado pela cultura. E aí, eu fiquei pensando no contemporâneo, né? Como que a gente poderia pensar se a gente poderia falar mesmo de amor e como que estaria sustentada essa crença no amor, né? Uma vez que você trouxe uma solução particular de uma mulher que, pela via da sublimação, ela inventa uma saída pela escrita. Mas a gente, então, pensaria a crença no amor por uma lógica das invenções, seria, assim, plural? o falo não está... Oi. Estão ouvindo? Nós estamos. Não sei se o microfone dela, acho que ela desligou sem querer o microfone dela, né? Não, estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo? que sim foi o nome dela, é? Virginia. Olha, o Jurandir Freire fala sobre isso, Virginia. É assim, a lógica do mundo atual é a lógica fálica, né? Então, assim, é aquela questão do social e do individual, a meu ver, né? Os novos costumes, a cultura vai engendrar um novo tipo de amor que, ao mesmo tempo, as pessoas, ao viverem esse novo tipo de amor, eles reinventam também a cultura, vamos dizer assim, né? Então, assim, para além da lógica fálica, tem sempre a questão da castração, eu acho que independente do tipo de amor moderno ou contemporâneo. Quando eu falei que a Helena Ferranti, na personagem dela, da Helena, vai, ela parece dizer mais ou menos assim, como essa lógica fálica não tem bem o que eu quero, eu vou me castrar e vou escrever, eu vou sublimar, eu vou fazer as outras pessoas a pensar melhor sobre isso, né? A sublimação é a grande saída, porque a questão, é o próprio Freud diz, é o mecanismo de defesa mais sublime, mais bem, mais eficaz, né? e no caso dela foi a sublimação pela escrita, eu achei tão engraçado que na obra elas fazem sempre assim, ela foi pela sublimação que é a saída mais, vamos dizer assim, a saída mais interessante, mais legal, a outra foi pela questão do sintoma, né? Ela eliminou, ela matou todos os homens que participaram do sumiço da filha dela e depois ela sumiu do mundo, né? Uma foi pra ordem da cultura, a outra foi pra ordem do consumir na questão do narcisismo individual dela, né? Mas assim, o próprio Jurandir Freire também fala sobre isso que você tá perguntando, ele vai dizer o seguinte, a saída é se tentar através do amor, né? Desenvolver um amor que não seja o amor, esse amor romântico de eleger o homem como se fosse a coisa principal, né? Vamos dizer assim, a Graça falou, se eu fosse o Shakespeare, eu tinha colocado Julieta e Romeu, porque a Julieta promove a questão todinha, mas eu acho que quando ele colocou Romeu e Julieta, até psicanaliticamente analiticamente, tá mais bem, tá colocado a questão toda, porque o disparador da questão é o patriarcalismo, é a cultura patriarcal, é o homem, é o homem que é identificado com o falo, a mulher que é a não toda, a não fálica, mas tem Romeu e Julieta mesmo, não dá, né? Apesar da Julieta... Se a gente for pensar no último ensino do Lacan, depois da tábua da sexuação, dá para pensar também com o transgênero, que é um exemplo que você trouxe, de um certo... dispensa essa lógica, dá a impressão que dispensa isso. Não. Parece que o contemporâneo, eu faço um pouco essa leitura, ao mesmo tempo que ele está se servindo da lógica fálica, dá a impressão de que dispensa e inventa através de uma... um amor borromeano, vamos dizer assim, uma amarração que não opera propriamente com o falo. É uma questão que... Bom, eu acho que... Eu acho que não existe uma amarração sem a operação com o falo. Eu acho que essa questão... É... 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 A sexuação já está dizendo que o Lacan diz quem participa, quem está deste lado, quem está deste lado é do lado masculino, quem está deste lado é do lado feminino, né? E a própria saída que o Jurandir Freire fala não é bem essa, né? É porque, assim, por exemplo, quando você fala do transgênero, eu acho que e eles estão... Eles se posicionam na hora de um lado masculino na hora do lado feminino. A cultura é de lógica fálica. É... Se você se posiciona para lá ou para cá vai ser uma... Uma questão histórica sua, vamos dizer assim. Ele falou que a saída, então, para essa questão do amor é esse amor... É o que... O amor romântico já dava... O amor romântico já dava uma pista, né? Porque o que é o amor romântico? Primeiro vinha o amor... O desejo. O desejo poderia ser realizado, né? Você escolher, por exemplo, quem você ama. Você... Depois disso, você teria que ter filhos e haveria um limite para a sua... Além da lógica fálica, tem a castração. O limite para esse amor é gerando o quê? um investimento no outro. Seria respeito ao outro, uma questão, né? Então, o que está acontecendo na contemporaneidade é que está sem esse limite. É como se, assim, você pode desejar o mercado das sensações, você tem que ser feliz a qualquer preço em detrimento do mundo e em detrimento do outro. Então, o Jurandir Freire diz, a saída é a volta a uma tentativa de amor ao mundo, né? Porque essas questões da posição fálica, eu acho que ela... que ela não... que ela é estrutural. Ela não... É, eu acho que sim, concordo com você, é estrutural. Eu estou te perguntando isso porque eu acabei de fazer uma pesquisa sobre a questão trans. E o que eu encontrei ali foi uma distinção entre passabilidade e montagem. A gente não poderia falar do trans para todo. Ele traz muito essa coisa da... Como que o sujeito se virou com essa questão. Tem a questão binária, né? Daquele que quer passar de um lado para o outro, mas tem o sujeito que faz apenas a montagem e não necessariamente passa. Não está um pouco ligado ao binarismo. Então, para mim, ficou como um mundo contemporâneo onde a gente tanto teria a estrutura, do ponto de vista de uma lógica binária e fálica, quanto um para além. Essa questão da lógica binária, eu acho também, porque assim, Lacan, ele vai dizer assim, aquele que se diz homem, aquele que se diz mulher. Todos nós somos bissexuais. Isso é uma coisa que o Freud diz nos três ensaios. Então... Sim, sim. Ele fala disso e fala também... Eu acho que o Fernando não trabalha bem com essa questão de lógica. Ele não diz... A Piscanada não está dizendo que existe uma lógica binária. Eu acho que ela mais... Ela diz que existe posições, né? Posição, posição. Quando você está na posição, a hora você está na outra. É por isso que a questão de gênero é muito mal entendida quando quer confundir com... Ah, eles criticam a psicanálise porque a psicanálise está numa lógica binária. A psicanálise não está na lógica binária. A psicanálise está numa lógica... A lógica do inconsciente, né? O que existe são posições. Você ora até está na posição masculina ou na feminina. O inconsciente, ele não tem sexo. Sim. Né? Então, tem que prestar atenção bem nisso, porque quando você vai fazer um trabalho... Eu fiz o meu trabalho sobre travestis, no doutorado, e essa polêmica é muito grande, porque tem... Você vai estudar gênero e você estuda psicanálise aí, mas a questão principal eu acho que está bem ali, né? A Graça poderia também falar alguma coisa como é a Graça. Então, acompanhando isso que vocês estão dizendo, né? Porque a questão da posição, posição masculina e posição feminina. E o tempo todo ele está mostrando que o amor, essa completude que não existe é para dar conta de uma relação sexual que não existe. Então, já que se não se pode, não tem saída, é preciso escrever sobre isso, já que o sujeito falta ser, o sujeito não ser. Então, para ele se dar conta disso, ele vai ter que se haver com isso, né? Mesmo sabendo que tem essa alimentação, isso é castração. O amor não preenche justamente nessa falha, e o desejo, quer dizer, o que é o desejo? Como eu vou dizer assim, desejo o quê? Desejo nada. O amor é dar aquilo que não se tem e ele completa, né? O outro que nem quer isso, que ele vai falar. Mas, eu só queria voltar um pouquinho quando eu falei da questão da... que eu começaria a obra como Julieta na frente do Romeu. por conta de que eu acho que, assim, ela é muito atirada, é ela que sai na frente, né? Mesmo tendo naquela época, né, a dominância era do masculino. Mesmo no amor cortês, essa mulher não amava como esse outro. Oi, Grata. Ela congelou. Oh. Grata. 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 Travou. Travou, né? Não sei se a internet dela caiu. Tô mandando uma mensagem pra ela aqui. Vamos ver. Já mandei, Tereza. Eu vou derrubá-la da reunião, porque aí ela sabe que não tá. Isso. É isso que eu vou ter. Acho que ela caiu mesmo, não tô nem localizando aqui. Tô mandando também uma mensagem pra ela. É, não. Já caiu. Voltou. Pode ser a internet, aí ela entra com 4G, 5G. Tá voltando? Tinha dado pra mim como ingressando. Oi, e agora? Agora volto. Ok. Caiu, tem um temporal aqui no meu pedaço aqui. Tá tudo... Então, eu entrei pelo 4G. Então, eu acho que assim, a leitura que a gente faz entre o tempo e o espaço, você vê que no tempo o amor cortês, que é o amor que o Lacan trabalha até a respeito do amor, que é esse amor que é o... Esse amor inacessível, né? Da castração. O amor... Esse paradoxo aí, né? Falta o amante e o amado também não possui o que ele quer. Então, não há esse desencontro, né? Justamente que ele cabe aí. E essa mulher, na verdade, ela não era nem vista, ela era inacessível. tem uma... Acho que é no livro do Marco Antônio que tem uma... Ele fala sobre esse amor cortês, que o trovador fica na janela da dama, assim, dias e mais dias, né? Esperando que ela desça para concretizar. E ele passa 99 dias e aí, no último dia, ele pega, põe o instrumento musical dele debaixo do braço e vai embora. que, assim, que justamente a função do amor é de desejar, não é de completar, porque não tem como completar, né? Não vai alcançar, porque se chega para ela e fala desse amor, ela não abre isso, é outra coisa, não tem como. Então, eu acho que é isso. Você está acompanhando aí, né, Paula? Eu só estou vendo você. Como é que eu faço aqui? Você deve ter que clicar. Clica em mim, você clica no ícone, aí vai aparecer desativar alguma coisa, deixa eu ver. Ou você vira para a direita a tela. Você está no celular? No tablet? Qual é o seu aparelho? Estou no celular. Tenta me jogar para a esquerda, ver se aparece todo mundo. Tá, agora sim. Acho que o Mário quer falar. Vamos lá, Mário. Primeiro, eu queria agradecer muito, Francisco, a tua apresentação, que eu acho que foi muito estimulante, já está produzindo os efeitos. Agradecer também, graças a teus comentários, que eu achei superlegais. E eu queria fazer um breve comentário e uma questão, que na verdade é um estilo para a gente pensar juntos, um e outro, são para isso. O primeiro é assim, que nas formas da sexuação, o Lacan não fala de masculino e feminino, fala lá do homem e lá do mulher. Então, acho que isso coloca uma posição muito mais restritiva do que uma questão simplesmente genérica do masculino e do feminino, que nos leva realmente a repensar essa situação de como se ancora essa dimensão fálica e realmente se não há outros encaminhamentos que não sejam necessariamente nessa lógica. Eu penso, por exemplo, no debate que fica implícipe entre ele e o Deleuze, que vai falar justamente do antiédipo nesse sentido, de saídas que não sejam por essa loja. Mas eu queria voltar um pouco para o meu e Julieta, para discutir um pouquinho sobre como é que se vê nesses dois jovens, para nós seriam hoje adolescentes começando adolescência um e outro, essa questão do enfrentamento da tradição e das famílias, porque eles levam isso com as consequências que vão até a morte. Então, como situar o papel desse, digamos, desse desafio de romper com a tradição e a relação disso com a questão da castração? Onde é que é um, onde é que é outro? A castração, qual a relação entre a castração e a adesão ou a contestação da tradição? Eu, assim, a resposta que eu me dei aqui na cabeça, mas aí a graça que também vai poder falar, é que Romeu e Julieta e a subjetividade, vamos dizer assim, moderna, ela é herdeira, vamos dizer assim, de uma mudança dos tempos, da história, né? Então, assim, uma necessidade histórica que forjou esse novo sujeito, a mudança do sujeito medieval, passando do sujeito moderno, né? Então, e esse sujeito moderno, culturalmente, vamos dizer assim, socialmente, exigiria uma subjetividade castrada, né? O que me faz pensar assim, até o que o Jurandir Freire coloca bem aqui no texto, que ele vai dizer é o seguinte, é uma coisa que ele vai falar, é bem aqui, essa partilha entre o privado, no qual se pode experimentar a princípio quem se queira e o público, que é o terreno da calma, sem grande excitação, é esse o ideal romântico, quer dizer assim, então essa caixação, acho que ela está implícita dentro da questão da cultura, a cultura que é assim, você pode desejar, você pode escolher quem você vai amar, mas você deve também ter limites e você deve amar o próximo, né? Ele até coloca assim, ele dá o exemplo da dama das camélias, que ele diz assim, ela fez um percurso de amor contemporâneo, podemos dizer que é contemporâneo, onde ela não ligou para nenhuma outra convenção, né? Onde ela não teve uma castração e aí ela sofreu, pagou uma pena, né? Ele até diz, ela morreu tuberculosa e então assim, a minha resposta que eu consegui elaborar foi por aí, a Graça queria falar, alguém mais? o microfone, Graça. Então, essa história do Romeo e Julieta, ainda não tínhamos ainda a psicanálise para fazer toda essa leitura, mas você, o que eu consigo entender é de que esse amor que vai até as consequências justamente que não podia ser dessa maneira justamente porque tinha a autoridade, o casamento ali não era pelo amor, o casamento era as famílias patriarcais, na verdade, a mulher não tinha essa ideia, né? De que ela poderia escolher. Isso aqui, ele até avança, né? Que é uma marca do Shakespeare, ele avança com questões que está à frente do tempo dele, né? Isso que ele vai mostrando o tempo todo, dentro de todo aquele caos que existia tanto no amor corteiro, na idade medieval, como na idade romântica, era um casamento por dever, era um casamento por obrigação. Por obrigação. Essencialmente é a questão do poder desejar, né? Exatamente. De realizar o seu dia. É uma coisa bem, é uma coisa bem forte, né? O que é o sonho? É a tentativa de realização de um desejo. Então, acho que tem a ver com a massa. É aquela questão, o social é o individual e o individual é o social, né? Tem que falar que o Jurandir Freire falou uma coisa que eu acho bem interessante, ele diz, o modelo de amor e de subjetividade moderna é o modelo do mãe e bebê, né? Então, o que acontece é pra que um bebê vingue, vamos dizer assim, ele precisa ser castrado, né? Então, eu acho que é por aí a questão da castração, né? E você vê que vai até as últimas consequências, desafia, né? E pagam com a morte. eles acabam sendo uma história trágica. Mas é muito interessante porque dá pra pensar essa questão mesmo dessa adesão, né? Por exemplo, até hoje... Dá pra pensar também o sujeito moderno, né? Esse sujeito que pensa mais nele, do... A gente pode dar até um exemplo. Hoje em dia, por exemplo, o sujeito tem filhos pelo prazer dele. Quando tem os filhos e quando esses filhos crescem, viram um adolescente, por exemplo, né? Que dão trabalho, eles se desligam desses filhos, por exemplo. Isso é um trato da questão moderna hoje, né? E falando do moderno, eu fico pensando quem trabalha muito esse amor, o amor líquido, né? O Bauman trabalha muito essa questão desse amor fragmentado, desse amor descartável, né? Que você tocou um pouco sobre essa questão desse amor que tá na prateleira, cada um vai lá e pega, né? Então, que é bem isso dos nossos tempos atuais, né? Então, não há um investimento nesse... que é o que eu falo, né? A experiência amorosa, ela é multifacetada, ela é complexa, né? Hoje em dia, você vê muito isso, né? As pessoas não conseguem... A graça era só pra mim? Ou eu pra mim? Aquela... Ela congelou mais uma vez. acho que a tempestade tá muito forte. Ela mandou uma mensagem aqui que me colocou confitria. Foi eu que coloquei, Tereza? Porque aqui tem muito ouvido. Ah, pra você, querida, tá bom. Eu falei, vou botar alguém de confitria que se eu cair não derrubo todo mundo. Então, já voltou. Voltou? Graças. E é um dos livros do Shakespeare, né? A Tempestade. Sim. A Graça tá aqui do Forda indo e vindo só pra teçar nosso desejo. E aí, Graça? Voltaste? Microfone, Graça. Microfone. Microfone. Agora sim. Agora sim. A Tereza quer falar e o Alá depois. Sim. Primeiro eu dizer assim, muito obrigada vocês dois queridos, Francisco, Graça, e a cada um de vocês também. E que beleza falar de amor, hein? Em tempos... Isso me lembra Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto. Meu Deus, que beleza falar de amor. Bom, Francisco, super te acompanho com essa questão que a cultura, isso é... Sabe-se, né? A cultura produz subjetividade, então isso me remete ao entrecruzamento dos eixos diacrônico e sincrônico. Então a cada época teremos, então tanto a cada época teremos formulações sobre o que se busca, porque na verdade se a gente espremer amor, é que lugar, que espaçozinho teremos, isso desde a constituição psíquica do nosso filhote da espécie, que espaço teremos no campo do outro em alta consideração. Você até citou a devastação, quando se perde totalmente um lugar de consideração. Então, isso é mortífero, hoje a gente vive uma época com epidemia de suicídio, e ironicamente, não ironicamente, uma história de amor levar a, como o Mário estava lembrando, levar a questão mortífera, quer dizer, a que senhores cada época se responde, que alienações a cada época. Então, eu acho que esses cruzamentos são muito ricos, e eu, assim, a minha provocação, gostaria de perguntar para vocês, pedir um pouco a palavra de vocês, é que essa questão, na verdade, ela está, crucial, tanto na constituição de cada um a cada vez, e depois esse saldo da cultura que volta de modo paradoxal. Então, agora pouco se falou que talvez uma hipótese diagnóstica me parecia muito boa, é que as formas de amor estejam, vou pôr aspas aqui, tá, gente, infantilizadas, porque há um declínio nessa ideia do que eu estou dizendo, de amor infantil. Espera-se que o outro tenha tudo, não seja aquela coisa bem do narcisismo primário, não tenha, não porte faltas, né, o amor impondicional da mamãe, quando, na verdade, a grande busca do amor, eu acho que a grande questão sublime, até bacana, do amor transcendente é a dimensão do outro, na alteridade, a nossa busca, o nosso, paradoxalmente, não nos encontrarmos, porque nunca encontraremos o outro, mas sempre estaremos na dimensão da aposta. Então, só assim, para concluir, assim, uma equação lógica, a gente tem isso na constituição psíquica, na adolescência, vai precisar um corte aí, isso me lembra Diana e Actião, aonde é preciso descartar o amor bonitinho, parental da mamãe, incondicional, para adivir a um amor, olhar e ser visto, né, da Diana e do Actião, vocês conhecem a coisa do erógeno, para banhar esse amor e para fazer um reviramento, um revirar, né, e porque eu estou dizendo isso a propósito do amor romântico que vocês nos provocam com o Romeu e Julieta, porém, o amor é para além disso, então eu pensei, vocês escolheram o Romeu e Julieta, poderíamos ter pensado na epifania de São Francisco de Assis, poderíamos ter pensado no gozo místico de Tereza, de Ávila, de formas de procedimentos de epifanias até, aonde o bem comum, e aí eu acho que hoje é um sintoma da nossa época, isso está em falta, é que esse amor se expanda em consideração a esse outro enquanto enigma, seja o outro parceiro amoroso, seja o outro do nosso coletivo de trabalho, seja o outro enquanto cultura, então é essa a minha provocação, eu acho que o amor está doente, a gente precisa talvez ressignificá-lo à luz da nossa época. É, mas, só complementando o que você fala, porque o Jurandir Freire tem uma fala que eu achei muito interessante, que bate com o que você diz, ele vai dizer assim, esse amor sem castração vai levar o amor, é um amor narcisico em excesso, sem esse amor ao mundo, porque além da lógica fálica tem o que, tem a lógica, ou seja, além do amor, tem a questão do mundo, tem a questão da castração. Do mundo, do amor ao mundo, o amor ao bem comum, cadê? Então, ele vai dizer até que a saída é a gente se castrar e olhar mais para o mundo, olhar mais para o outro, fazer o que o amor, o amor foi inventado para isso, para que você possa olhar mais para o outro, né? E ele até diz que drasticamente ele acha que se a gente continuar a pensar a vida, ele até diz assim, reduzida a devaneios ou a orgasmos amorosos e sexuais, vai haver uma devastação, né? porque o que é que ele vai, o que é que ele diz assim, ele dá até o exemplo do Brasil, que o Brasil, né, está sendo assolado, digamos assim, por traficantes, por corruptos e mafiosos de todos os gêneros, por quê? Porque o amor, vamos dizer assim, está falhando, né? Proposta amorosa mesmo é essa, o amor é, é para além da lógica fálica, é o amor, para além do poder, do prazer, do amor na prateleira, da sensação amorosa que você tem que ser feliz em detrimento do outro, tem a castração e tem o quê? Olhar para o outro, né? Aí ele está até dizendo, o Brasil não está fazendo isso, por exemplo, é uma sociedade que não é amorosa, então essa sociedade não é amorosa, o que é que está acontecendo com ela? está virando terra de mafiosos, de traficantes, de tráfico, né? E uma terra de pessoas desonestas, onde o bem público não é cuidado, ele fala... A amorosidade, né? Cadê a amorosidade, né? Onde é que está o amor, né? É, exato. Só está... Tem uma outra pessoa que ia falar, né? Espera aí, eu só ia completar quando eu estava com o microfone fechado. Aí eu pensaria com o Freud, né? Que o amor é eros, amor é vida, né? Sim. Então, nesse sentido até, porque o... E a questão do mal-estar na civilização está sempre se reatualizando, né? A função de morte e a função de vida. A função de morte. Exatamente. Eu acho que se refletiu bem, a gente tem até um exemplo disso que... Como os psicanalistas se uniram para votar no Lula, né? Porque é um amor ao Brasil, um amor à pátria mesmo. Se o Bolsonaro tivesse vencido, seria realmente a porção de morte, tomando de conta, né? Da nação. Mas eu insisto numa equação. O amor, ele deverá implicar a dimensão do outro. Se não, é uma bobagem dengosa de bebezinho que ainda está naquele ponto. É muito... É o outro que está em jogo. O Jurandir Freire diz isso, ele diz, olha, enquanto... Essa dimensão do amor contemporâneo, esse amor onde você... Das sensações em excesso, onde você tem que ser feliz a qualquer preço em detrimento do outro, e ele diz, isso é uma infantilidade, é uma infantilização. Então, assim, amar não ficou para todo mundo, ficou para as pessoas. Tem um poeta que diz uma coisa parecida com isso, amar ficou para as pessoas maduras, não é? A criança, ela tem paixões, não é? O Alá quer falar. Vamos lá, Alá. Posso falar? Claro. Parabéns a todos, ao Francisco, à Graça, e aos debatedores, tudo muito interessante. Eu queria levantar só três coisinhas. Romeu e Julieta trata do amor ou trata da paixão? O Shakespeare fala Stard Crossed Lovers, os amantes que se... Cruzado pelas estrelas, não sei qual é a tradução em português. Stard Crossed Lovers, são os amantes que se juntam na paixão, e a paixão é a dimensão que leva à transgressão, à transgressão do feudo entre as duas famílias. Então, essa é a primeira questão. É amor ou é paixão? Eu acho que é paixão. Outra coisa que eu acho interessantíssimo na peça do Shakespeare é a questão do destino da Tique que o Lacan trabalha. A Tique e o automaton que ele fala é que há uma questão do tempo, há toda uma engenharia do tempo que é bolada pelo paroco, pelo padre. Vocês se lembram que ele dá aquele remédio para dormir, infelizmente, um acorda antes da hora, acha que o outro está morto, aí se mata, aí o outro acorda, vê que o outro está morto, aí também se mata. Quer dizer, aí a tragédia está feita. Então, temos toda a questão do destino. Então, isso eu acho uma coisa fundamental na peça, e esse destino acaba sendo trágico, mas trágico pelo azar, pelo tempo que não coincidiu, por uma falha nesse tempo. Então, esse é o acaso que acontece, a Tique, a influência. E a última coisa, eu acho que Shakespeare é válido até hoje. ele é válido no sentido que ele cria a linguagem de hoje. A linguagem do amor está em Shakespeare. Aí eu concordo com Harold Bloom que diz que Shakespeare é o criador da sensibilidade moderna. Mesmo que tenha as variações que foram muito bem apontadas, acontece que a linguagem que é o básico foi as palavras foram dadas as conotações, porque a historinha é uma historinha antiga. Todas as histórias de Shakespeare não são dele, são histórias anteriores italianas, quase todas. É a transformação linguística dessas histórias e, portanto, eu acho Shakespeare e os seus textos são interessantíssimos na própria fatura da linguagem em que ele escreve e cria. Ele sozinho criou mais de três mil palavras na língua inglesa. Não existe ninguém que tenha criado tantas palavras numa língua que eu saiba e que torna a língua inglesa muito, muito rica nesse sentido. Enfim, eram só essas três questões que eu queria acrescentar ao debate. Muito obrigado. Estou tentando voltar aqui. Nós estamos ouvindo você perfeitamente, graças. Então, mas é muito legal esses pontos que você levanta, e é interessante pensar que a obra de Shakespeare, você pode puxar qualquer fio, vários fios, dar um trabalho imenso. Mas eu acho que é muito legal isso que você levanta sobre a questão da paixão, desse amor que não cabe no mundo. Eu até coloquei isso aqui no meu texto, que é um tipo de amor que não cabe no mundo, quando você fala. E essa questão do tempo, da etiqueta também, eu não havia pensado sobre isso, mas faz muito sentido. Obrigada pelas suas colocações, achei muito pertinentes. isso. Obrigado. Mas, assim, a meu ver, eu acho que o Amé Julieta tem tudo a ver com a questão do amor, né? No sentido, eles passam pela questão da paixão, eles passam pela questão do amor, a luta para eles ficarem juntos, eu acho que essa questão e no final também, o sacrifício de um pelo outro, de achar que a vida só teria sentido com a vida do outro. Minha opinião passa um pouco por aí, né? Não vejo como se fosse só uma paixão, porque a paixão, para mim, ela é paixão e é por isso que ela é transgressiva e como toda paixão acaba na morte. É o império dos sentidos e aí eu acho o Bacai que seria interessante levantar e realmente eles, o amor deles é tão grande, o amor no sentido de paixão é tão intenso que eles não chegam à possibilidade de ter um outro amor, porque eles morrem antes, eles morrem muito cedo, talvez se eles se fizem de família, etc., aí podia surgir amor, mas eles morrem muito cedo, eles mal começam a amar, estão mortos, é muito, é assim, a vida deles é um raio que passou e acabou. É um amor muito influenciado pelo narcisismo, né? É, a peça inteira dura quatro ou cinco dias, não mais do que isso, né? E você vê que também aí vários fios você pode puxar, né? Você vê a própria questão do Romeu, né? Que estava apaixonado por uma moça, de repente ele, praticamente todo o amor dele vira para a Julieta, né? Ele tinha uma paixão, ele estava super mal, estava lá, sem querer sair para nada. Desculpa, desculpa, Francisco, uma coisa que acabei de pensar, aqui a gente não falou ainda, ama-se amar, ama-se o amor, talvez estivessem amando amar, apaixonados pelo estado amoroso. Pelo estado amoroso, é. Claro, eu acho que não, de jeito nenhum, eu acho que os dois queriam chegar à conjunção sexual, eles queriam transar, e é que acontece que é por isso que eles fogem para poderem ficar junto, e não conseguem, e morrem antes de conseguir, isso que está a tragédia, o fim não se realiza, né? mas... Não é essa possibilidade. Mas eles se casam e eles têm uma noite de amor. Eles têm uma noite de amor. Eles transam, eles transam uma noite. Eles transam. Não é a cotovia, mas o roxinol, o canto. É, não é. É, exatamente. É verdade. Agora eu fiz um lábio. Eles transam, sim. Eles transam, sim. Porque tem até uma bela história, né? Que um fala que o amanhecer é o canto da cotovia, e o outro fala que é do roxinol, né? Então, é um pedaço bem interessante, porque eles acordam... Não é a cotovia, mas o roxinol que quenta. Mas é o roxinol. É, aí ele escapa pelo terraço e... Isso. Exato. Porque o amanhecer chegou. E eles se casam escondidos, né? Quer dizer, eles se casam como se fosse... Se casam, né? Eles respeitam, de uma certa forma, o mitié, né? As convenções, né? Mostrando maturidade, mostrando castração, né? Eu fiquei tão tomado na corrida deles para se juntarem. Esqueceu. Esqueceu. Esqueceu esse pedaço nesse momento da discussão. Porque aí é o momento que a coisa falha, né? Mas você vê, né? Pegando outro fio que a gente poderia pensar também na questão do ódio, da política, essas forças sociais, né? Que realmente não eram fáceis, né? Não se casava pelo dever. Ninguém... Aquilo que você falou, Francisco, vem da coisa da... E a questão da força do amor a ponto da pessoa se sacrificar, tirar a própria vida por conta do outro, né? A gente só... Eu acho isso interessante, porque eu acho que ele... De uma certa forma, os dois tiram a vida por conta do outro, né? Que loucura, não? É loucura, loucura. É uma loucura, mas é uma loucura de amor, né? Não, de paixão. Paixão, né? A minha... Pra mim é de amor. Eu não fazia essa loucura de amor. Eu não. Por amor, não. Agora, por paixão... Nem de paixão também não, né? Muito legal, muito bom. Mas agora nós temos que ir para os... Finalmente, se eu entrar por aqui... É. Vou sair daqui pra gente... É. Vou sair daqui, peraí. Vou ingressar agora que é a tempestade aqui. Ah, tempestade. Que não é do Shakespeare. É a tempestade aqui. É a tempestade mesmo. É a tempestade mesmo. Cuidado pra não afundar. Ah, é? Isso, tá acabando o mundo aqui. O barco vai afundar, né? Tem a tempestade. Tá acabando o mundo aqui. Tem uma árvore na frente que, meu Deus do céu, daqui a pouco vai cair. Então, mas muito legal, né? Bom, falar de amor é sempre bom, né? Sempre bom. Não sei, não. É meio trágico, aí acaba tudo na vida. Acaba tudo em vida. É, mas hoje em dia a gente lida melhor, né? Mas é a música do poeta, né? Todo amor um dia chega ao fim, né? Chega ao fim, exato. Exatamente. Que seja bom enquanto... Esse assunto é mega instigante, Francisco. Me lembro bem que você disse aí. Ah, não, do Novo Romiano. Eu até cheguei a levar um trabalho aí sobre essa questão. Acho que talvez a gente esteja num momento histórico de rever essa coisa de uma prevalência de lógica fálica e pensar num turning point aí, onde o feminino, e aí, não precisa ser a lógica fálica para ser o amarrador dos anéis aí. Pode ser o Lalangue. Aliás, foi essa a minha aposta aí nesse ensaio. Então, acho que a gente pode pensar o que nós podemos produzir daqui para frente, haja vista tanta crise e tanta destruição. O que de novo será que está aí, né? Nessa nossa época. Vamos pensar. Eu acho que o amor é um portal magnífico de inversão. Na impossibilidade de ter uma saída, se busca escrever, né? Para tentar ver se ela aparece. Eu acho que a Helena Ferrante, ela deixa essa mensagem. Quando a menina se decepciona, ela casa duas vezes, a Helena, né? E aí, ela se decepciona com o amor e aí, o que é que ela faz? Ela vira escritora, ela escreve a história das duas. Então, é assim, ela se castra, né? É como se ela dissesse assim, não, não dei muita sorte, então vamos aqui ver uma outra saída, né? Tem que ter uma saída, que não seja dentro dessa lógica fálica, né? Isso. Olha, com a possibilidade do Trump ser eleito... Eita! A saída vai ser... A saída vai ser interrompida. Vai ter resistência de lógica fálica. O fascismo cresce outra vez no mundo de uma maneira assustadora. Mas aí é que está, talvez, uma abertura para se pensar uma contracultura. a hora e agora. Porque a coisa está tão tétrica, né? De um modo geral, não é só o Brasil, Francisco, como você mencionou o Brasil, mas de um modo geral a coisa está tão tétrica que, de repente, algumas... As placas tectônicas vão se mover aí. Vamos ver. Não sei. Ninguém sabe. É. Pode se mover no sentido que a gente não quer. Pode, né? O Jurandir Freire mais ou menos disse que pode acontecer. O lado é igual no Star Wars, né? O lado negro da força pode vencer também, não só... Verdade. Claro. Não só... Afinal, o mal era o pai do Skywalker. É. Era a única espera. Eu acho que é o que chama a má atenção, né? A questão do pai é o lado negro da força, né? É. Porque, para a análise, o pai é o... É. Hoje, teve uma coisa lá na UFJ, a funda, o fundo lá que sustenta a UFJ, foi nomeado um cara do Bolsonaro, do PL, para cuidar dos fundos da UFJ. Poxa! Aqui, aqui em Fortaleza, o que está... É um senhor do PT, que está concorrendo para a prefeitura, e o que está perigando ganhar é um filho do Bolsonaro, tem 30 anos de idade, um moleque. Como é que... que isso acontece é um fenômeno de massa, só pode, porque ele não tem condição, nem maturidade, nem psicológica para governar uma cidade como Fortaleza. É o Erlanger, né? É, eu não sei não o nome dele. Acho que é Erlanger. Mas o PT parece que vai ganhar. Esse Erlanger parece que vai ganhar. Mas acho que O quê? O PT parece que vai ganhar. Esse Erlanger que você falou é em Belo Horizonte. Ah, em Belo Horizonte. Não, aqui é o outro. Mas em Belo Horizonte é o... Ele não está ganhando. Ele vai perder para o outro pelo Pesquim. Aqui em Fortaleza ele está... Pelo Cuad, né? O Cuad parece que está na frente. Tá. Pessoal, já passamos... Boa noite. Então vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Quero agradecer a você pela sua disponibilidade. Muito legal. Pela sua fala. Foi muito legal. Já está convidado para as próximas aí. Tá bom? Eu que agradeço. Agradecer vocês. Alain, Tereza, Mário, Alderon, Virgínia, prazer em vê-la, Juliana, Melissa, todos vocês. Tá bom? Obrigada, Francisco. Um abraço. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau a todos. Muito legal. Tchau. Parabéns. Tchau. Abraço. Tchau. 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 Tchau.